E há outras CPIs em níveis estaduais e municipais pelo Brasil, a comissão no Rio Grande do Norte investiga desvios em compras respiradores pelo consórcio Nordeste, marcou a data para ouvir o prefeito Jararaquara, em São Paulo. Edinho Silva, do PT, será no dia 4 de novembro. O que tem a ver, né, Edinho Silva? Porque ele é amigo do Carlos Gabbas, é irmão de alma. E os parlamentares lá do Rio Grande do Norte investigam a compra de respiradores por quase 49 milhões de reais. Apesar de pagos, esses equipamentos nunca foram entregues. O consórcio reúne os nove estados nordestinos e essa comissão também já quebrou os sigilos de Carlos Gabbas, que foi totalmente blindado, né, Ana, pela CPI do Senado. Lembro do senador Eduardo Girão, foi o mais ativo falando disso, tentando levar Carlos Gabbas lá para explicar. A gente tem outros exemplos, no Amazonas, com compra de respiradores em lojas de vinho, no Rio de Janeiro, com compra de respiradores de uma empresa de um menino, de um adolescente de 19 anos de idade, mas a CPI do Senado fez questão de não olhar para nada disso, Ana. Obrigado.